É, só faltava ele vinha atrás de mim, né? Era só o que faltava mesmo. Não olha pra trás. Não sei se pega na mão. Se apertar aqui, pega. O jogo é gratuito, eu vou baixar na Google Play. Vou deixar o link do download aqui na descrição. Pra quem quiser baixar. E eu tô no castelo. Acho que o Slender não tem isso. Mas eu não sei porque tem aqui. Certo que eu acabo decidido colocar um mapa aqui. Do castelo, que é o mais melhor. Vamos entrar aqui. Vamos lá. Nossa. Ih, rapaz, 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 rapaz. Você chega perto dela e pega. Peguei um. Agora sai fora. E bora lá terminar esse game. Mas... Comecei agora como é que eu vou terminar. Esse é o mais óbvio, viu? Agora o bicho, sei lá, parece. Me dá um susto. Eu não gosto de tomar susto. É isso que vocês sabem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bicho, se não... É ruim. E o jogo é gratuito. Deixar o link aqui na descrição pra ficar mais óbvio, viu? Agora vamos... Espera, esse vídeo vai ficando por aqui. Era só pra mostrar o jogo mesmo, mas... O bicho não apareceu. Olha ali. Olha ali, gente. O bicho. Esse é o vídeo, mas eu já fui.